Olá, eu sou Ana Carolina, que bom que você está aqui comigo novamente para refletirmos na Meditação Jovem do dia 16 de maio. O título é Testemunha. O verso está em João 1,46 e diz assim, Disse Felipe, venha e veja. No livro Como Conviver com os Outros, Ellen White afirma, é por meio dos relacionamentos sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Isso está na página 17. Parece algo despretensioso, não é mesmo? Aqui ela descreve, em termos simples, uma atividade que envolve grandes responsabilidades. O verdadeiro testemunho ocorre no relacionamento cotidiano com as pessoas, algo que já faz parte da vida de qualquer um. Isso é uma grande bênção. É verdade que Deus simplifica nosso trabalho. Pregar por meio de uma amizade parece algo simples e agradável, mas há uma grande condição da qual Ele não abre mão. Somente transmite Deus quem está repleto dEle. Se nossa comunhão com Deus for limitada, nosso testemunho cristão se torna vazio e superficial. Podemos até nos enganar com o sentimento de que estamos fazendo o trabalho de Deus, mas nossos esforços serão limitados. Precisamos gastar tempo com Ele para receber Suas orientações e compartilhá-las com os que estão ao nosso redor. Quando trabalhamos sem estarmos preenchidos pelo Seu Espírito, recorremos à nossa sabedoria, nossos projetos e nossos métodos. No entanto, quando estamos repletos do Espírito, fazemos o serviço à Sua maneira, do jeito que Ele deseja e orienta. Sem Seu Espírito, os métodos e estratégias que empregamos para atrair pessoas se tornarão inúteis e vazios. Quando Deus transborda em sua vida, o Evangelho emana por meio do que você faz. Em seus relacionamentos e em suas conversas, as pessoas sentirão poder e uma influência que lhes atrairá para Cristo. O que há de diferente em você? Por que você não é como os outros? Elas se indagarão. Nossa resposta deve ser a mesma de Felipe. Venha e veja. Com isso em mente, peça ao Senhor que ajude você a identificar as oportunidades que Ele tem preparado hoje para você testemunhar. Seja uma testemunha de Cristo no dia de hoje e em todos os outros dias de sua vida. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho